Hoje se comemora o dia do Conselheiro Tutelar. Ao meu lado vamos falar com Everton, mais conhecido como Vetão. Vai falar pra gente um pouquinho do trabalho realizado aí no Conselho Tutelar. 18 de novembro, dia nacional do Conselheiro Tutelar. Hoje é o dia dos guardiões do direito da criança e do adolescente. É importante nesse dia frisar a importância da parceria do poder público com o Conselho Tutelar. Hoje, graças a Deus, nesse ano de 2015, nós já atendemos mais de 1.500 casos na sede do Conselho Tutelar. E a nossa estrutura também lá dentro foi uma estrutura renovada. Uma estrutura que dá condições para que o Conselheiro pudesse fazer esse trabalho que nós viemos fazer hoje. A estrutura, quando eu falo estrutura, eu falo questão de computador, questão do carro nosso, do Conselho, da sede. Hoje é uma sede adaptada, onde nós recebemos lá deficiências físicas. Ou seja, o Conselho Tutelar, hoje ele está equipado. É claro que tem muita coisa para ser feito ainda, mas a gente entende a situação que vive o município, a situação de crise e que nós vamos dando um passo de cada vez. Mas hoje, no dia do Conselheiro Tutelar, eu venho aqui abraçar, de uma certa forma, as minhas companheiras lá no Conselho e os demais conselhos da região. E agradecer a cada um de você, pai, a cada um de você, mãe, que faz, junto com o Conselho, esse trabalho de prevenção, esse trabalho de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Hoje o dia é nosso, mas o trabalho e o prazer, junto, é das nossas crianças e do nosso adolescente. Ok, obrigada, Vetão. Parabéns pelo dia, viu? A todos os conselheiros, parabéns. A todos os conselheiros, parabéns.